Olá amigo internauta, hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto o uso recreativo de Sildenafila, Tadalafila, que é o Cialis, Viagra, o Azulzinho para obter melhores respostas eréteis. Bom, o negócio é o seguinte, existe uma linha tênue entre você estar normal e você ter a disfunção sexual eréte do tipo leve. Então, o importante de fazer o uso desses medicamentos uma vez ou outra é você identificar que você não consegue ter uma relação sexual satisfatória sem o uso desses medicamentos. Porque você pode usar esses medicamentos caso você consiga excluir as contraindicações dele que é alergias, que é medicação, que você esteja usando junto medicações derivadas do nitrato como exordio, monocordio e sustrate e ainda um problema de cores que você tenha na sua retina. Mas normalmente quem tem sabe desse problema. Enfim, se você está num grupo que você quer tomar esse medicamento uma vez ou outra você pode fazer o uso recreativo do medicamento sem que isso vai causar problemas no seu corpo. Por exemplo, o uso da testosterona. Eu não posso falar em uso recreativo da testosterona, mas em compensação. Esses medicamentos, Azulzinho, Viagra, Ciara, Ciananafila, Ciananafila, sim, pode ser usada de forma recreativa, claro, com a presença de um médico, um médico aprovando isso aí junto com uma avaliação. Por quê? Porque se você não tem a disfunção sexual erétil, está aprovado, você vai usar e não vai te causar problema nenhum. Mas se você tem a disfunção sexual erétil leve, tomou uma vez ou outra e continua tomando e você não vai se dando conta que você tem a disfunção sexual erétil, que é a impotência sexual, se você está com a impotência sexual e você já está tomando esses remédios, esses remédios são para tratamento da impotência sexual. E aí, a impotência sexual tem uma característica própria. Ela esconde doenças, pode esconder problemas de diabetes, de colesterol alto e, em até 10 anos, algum problema a nível cardiovascular. Então, para pacientes com disfunção erétil, diagnosticada, tem que passar no cardiologista. Por quê? Para ver se a aterosclerose que está acontecendo no pênis, o entupimento que está acontecendo no pênis, não vai, no futuro, ter um entupimento nas artérias do coração, levando a um evento cardiovascular, por exemplo, como um infarto. Então, primeiro você identifica. Não, não tem o problema da parte de disfunção sexual erétil. Opa, tem uma impotência sexual. A partir daí, você vai dividir entre tomar o medicamento de forma recreativa, que pode ser utilizado, ou você vai tomar o medicamento para uma doença que você tem. Você vai estar tratando a doença de disfunção sexual erétil. Enfim, cada caso é um caso, mas é importante se definir entre casos normais e você só quer fazer o quê? Um upgrade, uma melhora, uma vez ou outra, dar uma turbinada na parte sexual, ou não, você está realmente com a doença, você percebe que tem momentos que melhoram, momentos que pioram a disfunção sexual erétil. Então, isso é característica da doença, não é característica de uma pessoa normal. E assim, poder tomar o remédio, mas também fazer tudo o que for necessário para o tratamento de uma doença instalada de forma leve.